Vai ser autorizado, levantou pra boca do gol, afasta a zague do Paraná, vai sobrar, família, do jeito que viu, bateu na nossa! Ceará! Obrigado, meu Deus! Perder, ninguém perde essa! Gol! Colasso de Fabinho! Fabinho é golvinegro, o mais famoso do Norteeste Brasileiro! Fabinho, pra minha alegria, pra nossa alegria, que colasso! Ainda dá pra virar da Luiz Guilherme! Valeu, Luiz Guilherme! Valeu, Jotinha! Olha o esquenteu cobrado, a defesa tirou e sobrou lá no lado direito pro Fabinho, que pegou de chapa um chute, Belo chute de pé direito, a bola foi morrer no ângulo do goleiro, Marcos assanhando e deixando a torcida alvinegra, a maior felicidade agora! Ceará! Três, Fabinho! Paraná! Também três!